Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que tu deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos. Lembrando, tem videozinho de quanto ganha ou uma gameplay de manhã às 9 horas, meio-dia, sempre tem um reactzinho top bagarai dos melhores rappers de anime rap. Melhores rappers de anime, meio-dia né gente, não esqueçam. E de noite, tem uma livezinha jogando alguma coisa, ou conversando, ou analisando canais de inscritos. Ou um videozinho top bagarai, porque as vezes eu vou ver o mozão e não posso fazer live né mano, eu tenho que largar um vídeo pra vocês. Mas são 3 vídeos por dia, 9, meio-dia e geralmente às 20 ou 21, beleza? Se é live é 21 e se é vídeo geralmente às 20. Mas enfim, dado o recadinho galera, hoje a gente tá pra mais um analisando, ou melhor, barra quanto ganha o youtuber, barra analisando o canal dele. Dessa vez, um cara que eu adoro e sempre trago, mano, sai o músico e eu trago o react. É o MH. MH rap novamente, yeah. Sabe que eu sei de no beat né, inclusive o Sidney vai ser o próximo mano, ele não vai escapar. Enfim mano, MH. Vamos lá galera, vamos botar aqui pro site Social Blade. Mas antes, só pra avisar gente, não é um expose, não quero... Ah meu Deus, você está divulgando quanto ele ganha, isso é muito feio. Galera, é só porque tem muita gente que tem curiosidade. Isso é tudo uma métrica, as únicas pessoas que sabem quanto ganha é o MH rap, o YouTube e Deus lá em cima. É só isso mano, é curiosidade, mais ou menos pra vocês saberem a métrica. Obviamente é tudo com base no site Social Blade, então não tem intuito nenhum dizer Nossa, expor ele, não sei o que, ele ganha milhões de reais. Não mano, até porque é uma métrica, é uma estimativa né, e pode estar certo ou errado. Então, bora lá né mano, bora lá. Então, tela de reactzera, então aqui vocês estão vendo, nossa tá delícia. Canalzinho do MH, tem 93 vídeos, mais de 2,2 milhões e 200 mil inscritos, mais de 570 milhões de visualizações. Tipo de canal e música, ele se inscreveu em 12 de dezembro de 2012. Nossa, é um número aí, ó gente, você fez um pacto. Mas enfim, o que eu poderia dizer pra vocês aqui, é que, galera, nos últimos 30 dias ele teve mais de 120 mil novos inscritos e mais de 124 milhões de visualizações. Agora, isso aqui, por isso que eu acho que tá errado mano. Mas vamos lá, os ganhos estimados mensais do MH vão entre 31 dólares a 499 dólares. A gente tem que lembrar uma coisa importante, que esses canais que fazem Happy Geek, eles sofrem muito com direitos autorais. Imagem, se pega algum beat que, nossa, já estraga também, pega direitos autorais. Então, por isso que o valor não está dando tão alto né. Mas enfim, pela minha... Isso aqui é um ganho estimado né gente, geralmente nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo. Mas sempre o meio termo, eu diria que o MH, hoje, ele tá ganhando cerca de uns... Vamos chutar bem alto mano, uns 250 dólares. 250 dólares. E o dólar, na data de hoje ó, dólar hoje, ele seria ó, 250. Estaria ganhando uns 1.300 reais. Lembrando que esse dinheiro vai sofrer alterações, vai ter, sei lá mano, imposto de renda, um monte, um monte de coisa tá. Tem a cotação do dólar, que transforma pra real, depende do banco também, que compra o dólar e muita coisa. Mas eu tô achando muito baixo esse valor, então, eu nem sei se eu tô no canal certo. Mas vocês tem que ver um bagulho aqui ó, vamos lá que eu já vou falar isso pra vocês. Diariamente ele tem mais de 4 mil inscritos e mais de 4... Opa, peraí que tem... Por isso que eu falei que tem coisa errada mano. 4 mil inscritos e 4 mil visualizações, não tá batendo essa conta mano, essa conta não é que está esbatendo mano. Mas aqui ó, em de abril a... Melhor, de abril de 2021, ele deletou muito vídeo mano, ele teve 42 milhões de visualizações deletadas. Então por isso que essa métrica tá dando muito errado mano, tá dando muito errado. Então tem coisa aqui ó, vocês podem ver que dia... Dia 11 deste mês, ele deletou alguns vídeos. Como é que você sabe disso Rafa? Porque quando se deleta algum vídeo, ou se oculta, ou enfim, dá algum problema. Tem esta métrica que aparece ali. Que meio que eles falam, ó, você perdeu o dinheiro, por isso que tava tão baixo mano. Daí meio aqui ó, 13k e 200 mil. Por isso que eu falei que tava muito baixo mano, ele tem muita visualização. Daí a métrica bugou, tá ligado? Porque ele deletou muito vídeo e entrou muito vídeo. Mas então, é isso mano. Esse seria o ganho estimado dele mano. Esse seria o ganho estimado. Então vamos voltar aqui mano. Eu chuto, ó, desculpa MH, desculpa o começo do vídeo. Mas eu chutaria que ele tá ganhando fácil. 5 mil dólares. Chutando baixo mano. Que daria 27 mil reais. 27 mil reais é muito bom. Ele deletou muito vídeo, então ele teve provavelmente problemas de direitos autorais. Então, no Social Blade aparece desse jeito e buga tudo, tá ligado? A única coisa que a gente pode se basear realmente é no número de inscritos. O número de visualizações tá totalmente bugado mano. Mas enfim, diariamente ele tem mais de 4 mil novos inscritos. Semanalmente mais de 28 mil inscritos. E nos últimos 30 dias mais de 120 mil novos inscritos, né? De visualizações como ele fez isso, né? De deletar ou ocultar os vídeos. Eu acho que deletou, né? Porque tá negativo ali. Então, eu não sei a visualização. E tô chutando os ganhos. Porque os ganhos é feito com base nas visualizações. Se ele deletou a visualização, então vocês já estão entendendo. Onde é que eu quero chegar. Mas enfim, esse como eu chamo é o gráfico da vida. Porque é feito de altos e baixos, mano. Em cima de visualizações, embaixo é de inscritos. Então a vida é feita de altos e baixos. E é isso aí, mano. Mas agora eu fiquei bolado, mano. Porque tipo, como ele deletou o vídeo. Aqui ó, vocês podem ver ó. Menos 42 milhões de views. Isso afeta na receita dele. Pelo menos pro site Social Blade, né gente? Então se vocês forem ver outros youtubers de quanto ganha. Quando se deletam vídeo, tem alteração. Mas esse aqui foi drástico, tá ligado? Então provavelmente tem algum erro no site. Porque foi recente, tá ligado? Foi uma coisa muito recente. Então o site ainda não conseguiu pegar os dados corretos. Mas enfim. Porque tipo, se for ver na sexta-feira ele teria 2 milhões de visualizações. E tá parecendo como ele tivesse 4 mil visualizações por dia. Então por isso que eu falei que ele ganha cerca de 27 mil reais. Mano, eu vou ter que trazer outra... Vocês vão esperar daqui uns meses eu vou trazer o MH de novo. Porque os ganhos deles deram zoado por causa disso que eu falei, tá gente? Então, o MH... O MH tá pô de rico, mano. Brincadeira, mano. Brincadeira. Mas então, gente. Eu consegui analisar o resto que é os inscritos e tudo mais pra falar pra vocês. E essa métrica é pra vocês entenderem também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar de não ter dito quanto ele ganha anualmente, corretamente e semanualmente porque deu esse problema. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já comentam outro influenciador pra gente trazer. E é nóis. Então deixa muito like. Valeu. Falouz e fui.